Oi galera do Inova, eu sou Lucy Wanda, regente do coral aqui do IFPE Campus Recife. Nós vamos participar do edital do Mais Cultura e também esperamos vocês no Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica de 26 a 29 de maio. Aguardamos vocês. Aguardamos vocês. Aguardamos vocês. Aguardamos vocês. Aguardamos vocês. Aguardamos vocês. Amém.